Olá pessoal, aqui é a Joane Simon, mestre doutorando em lógica pela Universidade Federal de Santa Catarina e professora de raciocínio lógico aqui do Rico Domingos Concurso. Hoje eu trago uma outra dica para vocês dentro do assunto de argumentação. No último vídeo a gente falou sobre diagramas lógicos e hoje a gente vai falar sobre outro assunto que cai bastante e aparece nos editais, que são as premissas com conectivos. A FGV gosta muito desse assunto. O que é isso? Bom, a gente ainda está dentro da parte de argumentação. O que é a diferença, Joane, entre eu fazer o exercício de diagrama lógico e de premissa com conectivo? Bom, os dois eu ainda vou estar aí analisando a validade do argumento. A diferença é que as premissas dos diagramas lógicos aparecem com os quantificadores, todo ou algum ou nenhum. Aqui em premissa com conectivo, os argumentos, as premissas dos argumentos, não vão ter quantificadores, vão ter só os conectivos aí mesmo. E hoje eu vou trazer uma dica de resolução de exercício que é assim já mais avançado, são exercícios mais difíceis. Tem um exercício aqui da FGV do ano passado sobre premissas com conectivos e que vem para um assunto que o pessoal não gosta muito, que é quando todas as premissas do meu argumento aí, elas são condicionais, sentam. Bom, o método usual de resolução desse tipo de exercício é fazer aquelas tentativas, né? E ir testando. Por quê? Bom, o condicional a gente lembra quando ele é falso, né? Que quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Então a gente sabe que tem outras três situações em que ele é verdadeiro. E daí fica complicado que eu vou ter que testar as três, né? Então, em vez de fazer isso, eu, Joane, gosto muito de usar uma regra da lógica proposicional aqui, que chama-se logismo hipotético, ou como a gente está dentro de argumentação, a gente pode falar da eliminação do termo médio do silogismo através da transitividade do condicional. Meu Deus, o Joane está falando grego. Calma. O pessoal também gosta de chamar de serrote. É uma ferramenta aí muito útil para a resolução desses exercícios. Então, vamos ver como é que funciona essa ferramenta aí, resolvendo esse exercício, tá? Resolvendo esse exercício. Então, nesse exercício aqui, ele te dá aqui três premissas, né? Ele fala, olha, se o X é vermelho, então o Y não é verde. Coloquei aqui o número 1, tá? Isso é verdadeiro. Vou tomar como verdadeiro, né? Para poder ver se o argumento é válido ou não. Né? Se X não é vermelho, então o Z não é azul. Aqui. Número 2. E se Y é verde, então o Z não é azul. Tá aqui. O que eu vou fazer? Bom, essa ferramenta, como é que ela funciona? A gente pega aí dois condicionais, tá? E aí a gente vai ver que o consequente de um vai ser igual ao antecedente do outro. E com isso, eu vou eliminar. Eu vou ficar com este daqui, o primeiro, né? E com o último aqui, o consequente do segundo. Dando uma nova premissa aqui para mim, né? Ou uma conclusão, uma nova proposição. Então, para eu poder eliminar esse cara do meio aqui, ele tem que ser igualzinho. Só que o que eu fiz aqui é o seguinte. Essa 1 é X implica não Y. Pode ver que eu escrevi aqui o quê? Y implica não X. O que é que tu fez aí, Joane? Bom, eu peguei e fiz a contrapositiva. Lembra lá de equivalência, né? A contrapositiva do troca de lugar antecedente e consequente e nega os dois. Que é uma equivalência. Então, eu posso fazer isso. Tá? Por quê? Porque esse exercício, que ele é um pouco mais complexo, quando eu olho de cara aí as premissas, eu não vejo ninguém que já dá para cortar direto aqui, tá vendo? Não dá. O que é que eu faço agora? Chora, não. Vou usar o meu conhecimento de equivalência para ver qual delas, se eu fizer a contrapositiva, eu consigo eliminar alguém. Que no caso, eu escolhi a 1 aqui para eliminar. Muito bem. Dito como funciona aí o silogismo hipotético, né? O serrote. É assim que faz, daí ganha uma nova, né? Y implica não Z. Essa nova que eu ganho, tá? Ela é verdadeira também. Então, ela mantém aí a valoração, tá? Ela é verdadeira também. E isso é importante para nós, tá? Por quê? Quando eu for ver aqui as alternativas, eu não tenho para assinalar um condicional. Não tem um C, nananã, então nananã aqui, né? Tem só, ele está falando, olha, Y é verde, Z não é azul. O que significa isso? O que eu vou ter que descobrir? Eu vou ter que descobrir o valor de uma letrinha para poder assinalar. Tá, Júlia, mas essa ferramenta que você está usando aí, ela só me dá condicionais, né? Dá novos condicionais. Com certeza. Como é que eu vou descobrir o valor da letrinha se ela só me dá condicionais? Presta atenção. Como eu falei para vocês, né? Que o condicional novo que eu vou ganhar, ele vai ser sempre verdadeiro, né? Eu vou buscar um condicional de uma letra dessas, uma proposição dessas, né? Que o antecedente consequente seja uma negação da outra. Uma negação da outra. Nossa, mas por quê? Olha só. Então, essa nova que eu fiz aqui primeiro, né? Ganhei Y implicando não Z. E eu vou usar ela agora, essa nova que eu ganhei, com o quê? Bom, eu tenho um não Z aqui, eu preciso de um não Z aqui para cortar. Tem algum não Z aqui na frente? Putz, não tem. Então, eu vou pegar, opa, se eu pegar 3 e fizer a contrapositiva dela, né? Vai trocar de lugar e negar os dois, vai ficar não Z implicando não Y. Aí eu vou conseguir eliminar. Foi o que eu fiz aqui. Quando eu elimino esse não Z, a nova implicação aqui, né? O novo condicional que eu vou conseguir é um Y implicando não Y. Que também é verdadeiro. Isso é importante. E eu cheguei naquilo que eu falei, né? É a mesma letra em antecedente consequente, só que uma é a negação da outra. Uma é a negação da outra. Então, se liga. Olha só que massa. Quando eu tenho Y implica não Y, isso aqui tem que ser verdadeiro? Poxa, condicional, né? Falso é quando? Antecedente verdadeiro e consequente falso. Então, eu não posso ter isso. Só que o antecedente consequente é a mesma letra em uma negação da outra. O que significa isso? Elas vão ter valores trocados. Então, as únicas possibilidades que eu vou ter aqui vai ser FV. Eu poderia também ter o quê? V, F. Só que se eu tenho V implicando F, o condicional é o quê? Falso. Pode? Não. Ele tem que ser verdadeiro. Então, com certeza, com certeza, eu vou ter falso implicando verdadeiro. Com isso, eu encontrei o valor de Y. Y, com certeza, é falso. Com certeza, o Y é falso. Então, se o Y é falso, ele dizia ali no exercício, né? Então, Y não é verde. Com certeza é isso. Com certeza, Y não é verde. Com certeza. Que aí é a letra D, tá? Porque eu tinha colocado aqui, né? Que, ó, C, Y é verde. Então, a letra Y significa Y é verde. Se isso é falso, então, com certeza, Y não é verde. Que é a letra D, tá? Olha só, tu aí em casa, que nunca viu esse assunto, essa é uma dica mais avançada, tá? Não se assusta. Tem que estudar um pouquinho. Pessoal que já está manjando do assunto, essa é uma dica de ouro. Por quê? É claro que à primeira vista parece difícil. Por quê? Porque você não está acostumado, né? Mas uma vez que tu dominou essa ferramenta, que não demora muito não, é tranquilo, tá? Só fazer alguns exercícios, já vai ver que o negócio vai, que é uma maravilha. Tu ganha muita velocidade. Muita velocidade de prova, que é importante, né? Para quem faz a prova do concurso, ganha muita velocidade, porque é muito rápido isso aqui, tá? Mas é questão de treino. Porque se tu for fazer pelo outro método, né? Tu vai ter que ficar tentando. E aqui não. Aqui tu tem um objetivo, tu vai usando a ferramenta para chegar naquele objetivo e tu encontra a resposta, tá? Então, essa foi a minha dica aí, uma dica mais avançada, tá? Sobre premissas com conectivos, um exercício aí mais difícil, mas que está aparecendo bastante, tá? Está aparecendo bastante. Principalmente aí da FGV, né? Usando essa ferramenta maravilhosa aí, que vai te deixar super rápido nessas questões, que é aí o silogismo hipotético, ou serrote, como vocês quiserem chamar. Tá bom? Então, gente, essa foi a minha dica de hoje. Bons estudos aí e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho